Ela é palestrante, mentora de mulheres e autora de livros, Helena Andrade. E aí, beleza? Beleza, muito bom estar aqui com você e com vocês, né, que vão nos assistir. É isso aí. Muito bom, muito bom. Então, Helena, você tem várias vertentes na sua trajetória, né? Sim. Como começou a sua história? Você sempre foi palestrante, sempre trabalhou com mentoria de mulheres ou você já teve uma história antes disso? Não. É mais recente, mas já tem alguns anos que eu trabalho com mentoria e palestras. Eu, antes desse período, eu fui gestora do SUS, Campinas, uma grande metrópole no estado de São Paulo, por muitos anos. Quanto tempo você ficou? Nem vou dizer quanto tempo! Quanto tempo você ficou lá? Mas vamos dizer que foi mais de uma década, um pouco mais de décadas. E nesse meio tempo, no SUS, eu também trabalhava com essa parte do desenvolvimento humano. Com gestão de equipes, com gestão de pessoas e fazendo a parte da gestão, eu também fui desenvolvendo outras habilidades no desenvolvimento humano. E eu sempre achei muito interessante essa questão de nós nos desenvolvermos, né? A gente aprofundar o autoconhecimento, olhar para o outro, identificar. E foi isso que te estimulou a você fazer essa transição para o lance do protagonismo, das pessoas se auto-desenvolverem? Foi isso que me estimulou, Charles. Então foi graças ao SUS? Sim. Não é? Porque há uma grande formação dentro do sistema. E eu tive a possibilidade de circular por vários espaços e isso me fortaleceu. Inclusive, dando aula na Unicamp para gestores. Foram experiências muito enriquecedoras. Você dava aula de quê? De gestão? De gestão de serviços de saúde. Legal! Bacana! De pós-graduação, né? Para gestores. Foi uma experiência muito boa. E por que você resolveu se especializar em mentoria para mulheres? Primeiro porque eu acredito no poder que as mulheres têm de se auto-desenvolver para alcançar sonhos, objetivos, tomar melhores decisões na vida, conduzir a própria história. Eu já trago isso na literatura, eu escrevo romances, mas poder estimular as leitoras, os leitores, a também ver esses espaços de fortalecimento nos enriquece e também nos fortalece para seguir na vida. Acho que isso que é importante e isso que me instiga mesmo a estar fazendo as mentorias, as palestras, escrevendo livros. Mas o conteúdo dos seus livros é voltado para a mentoria também? Não. Não. São romances. Romances. Isso. Trabalho e trajetória de protagonista. Eu uso o método de Joseph Campbell, a trajetória do herói, em todas as minhas histórias. É uma metodologia que eu adoto. E nessa trajetória, as minhas protagonistas mulheres, assim como na vida, a gente encontra várias dificuldades de lidar com questões, obstáculos, conflitos. Minhas personagens na ficção também têm esse desenrolar da vida e para isso e porque eu criei o método Somos Protagonistas que também engloba toda essa questão aí do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Então são vertentes que eu acho extremamente válido para nós adotarmos para a nossa vida. Eu foco em mulheres porque eu sou uma mulher e acho que eu tenho mais potência para desenvolver outras mulheres, mas o protagonismo é para todos. Entendi. E as palestras que você faz, tem a ver com isso? É voltado para isso? É voltado. É voltado. Sim, para o protagonismo. Então é assim, me dá um exemplo de uma palestra. Você tem um tema específico e você fala sobre ele. Sim. Pode me dar um exemplo de um dos temas? Por exemplo, os pilares da protagonista. O que eu abordo nos pilares da protagonista? O autodesenvolvimento, que é o autoconhecimento, que é necessário porque se você se conhece melhor, você consegue estar em espaços melhores e também fazer diferença na vida das pessoas ao nosso redor e às vezes até do mundo. Depois são as conexões, que são extremamente importantes. Nós estamos aqui hoje conversando. É uma ótima conexão e várias outras que nos fortalecem. A questão da gratidão, do ser grata por tudo que a vida nos traz pelas possibilidades e também a fé. Qual é a nossa fé? O que nos move? O que nos motiva? Então esse é um tema de uma das palestras que são os pilares da protagonista. Mas a mentoria, ela é individual? Ou ela é coletiva? Como funciona? A mentoria, eu tenho algumas possibilidades. Pode ser individual, se a pessoa se sentir menos confortável de estar em grupos. Então pode ser individual. Também pode ser coletiva, com mais mulheres. E ter um curso online também que é possível ter acesso a várias ferramentas de autodesenvolvimento e de autoconhecimento e que eu complemento com as mentorias de acompanhamento dos módulos do curso. E as palestras onde entram? São coisas distintas, né? São coisas distintas. Palestras são para grupos maiores de mulheres. Sempre mulheres? Sempre mulheres. Mas você entra também no mundo corporativo com essas palestras para as mulheres das empresas? Não estou ainda no mundo corporativo, mas acredito que tem um grande potencial também de desenvolver. Entendi. E essa coisa do protagonismo, do desenvolvimento, autodesenvolvimento no protagonismo, como se dá isso? Primeiro se dá em você se autoconhecer. Você conhecer suas habilidades, ter consciência das suas potências, olhar para suas vontades, desejos e sonhos e traçar planos de ação para conquistar. Isso é protagonismo. Entendi. A gente ter segurança para tomar decisões, para não deixar a vida nos levar para os caminhos que nós não escolhemos. Então é um coach que você faz? Também faço coach, mas é diferente da mentoria. É diferente? Isso. O método do coaching, o coaching é um estimulador. Ele estimula através de perguntas direcionadas e uma boa escuta, é claro, para que ele possa clarear um panorama para você. Mas ele não te dá possibilidades, vamos dizer assim, dicas. A mentoria é diferente. Ela também atua com escuta, atua com a questão das perguntas direcionadas mesmo para estimular, mas ela traz na bagagem do mentor, na trajetória do mentor, visão para aquela pessoa que está recebendo aquela mentoria, também poder, vamos dizer assim, se estimular na trajetória daquele mentor. Por exemplo, um mentor, ele dá dicas, ele pode ser mais diretivo, um coach não. Ele vai simplesmente ouvir e fazer perguntas. Eu sei que você tem alguma coisa a ver com programação neurolinguística. A PNL, não é isso? Isso. A PNL é uma ferramenta. É uma ferramenta. É uma ferramenta que você pode utilizar em alguns casos. Por exemplo, para você destravar crenças pessoais que estão te impedindo de conquistar algo. Me dá um exemplo de uma crença que a PNL ajuda. Falar em público. Falar em público. E como a PNL ajuda aí? Ela identifica que ponto da sua vida foi que você falou, nossa, isso é muito sério para mim, eu não quero. Ou isso me dá muito medo, me coloca em risco. Entendi. A PNL ajuda a identificar. Quando você adquiriu essa crença, por exemplo, em que momento? Ela precisa ser tão grandiosa dessa forma? Ou esse medo é exagerado? Mas Helena, isso é rápido de você perceber na pessoa? Ou isso é um processo que leva um tempo longo? Não é rápido. É rápido? Sim. A consciência muitas vezes leva um pouco mais de tempo. É que nem um processo terapêutico. Não é uma terapia tradicional. Veja bem, todas essas métodos, essas ferramentas, você não vai lidar com o passado da pessoa. Não é uma regressão. Não. É um presente e futuro. Então, se eu tenho medo de falar em público, mas eu tenho desejo de levar minha história e ser palestrante, eu posso lidar com isso agora, me fortalecer para que eu alcance meu objetivo? Esse processo vai te ajudar a chegar a isso. Entendi. É diferente de um processo terapêutico. Você vai para o teu passado, você vai identificar uma série de fatores e aí vai linkando com outros. Isso é uma direção. Então, a PNL é uma direção. Assim como a inteligência emocional. Que traz o Daniel Goleman, a questão da inteligência emocional, da auto-observação, de você estimular a empatia pelo outro. Então, há uma série de questões que você vai trabalhando ali em conjunto. Na mentoria. Porque é diferente do coaching. O coaching tem uma série de ferramentas que também podem ser utilizadas na mentoria. Mas a mentoria é um processo um pouco mais amplo. Como é que a gente acha você? Meu Instagram, elenandrade.oficial. Ou no meu site, elenandrade.com.br Você pode me encontrar facilmente. Ali vai ter acesso a outras linhas de comunicação, como o WhatsApp. E é possível falar comigo, com certeza. Principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres. Mas é muito interessante. Porque às vezes eu faço live, principalmente de manhã. Quando eu faço live às sete, entra muitos homens na live. E eu acho isso ótimo. Porque eu estou falando de sonhos. Eu estou trazendo questões de obstáculos que nos impedem de conquistar os nossos desejos. Isso cabe, né? Para todos. É isso aí. Elenandrade, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso talk show aqui na Gloss. E eu torço para que você continue fazendo muitas e muitas mentorias. Muito obrigada, Charles. Foi um prazer estar aqui. Quero agradecer à Gloss por ter aberto as portas. E a você. Amei. Que bom. Gratidão. Opa, estamos juntos. Valeu, gente. Vocês aí, ligados em casa. Se quiser fazer uma mentoria com a Helena, já sabe o caminho. Valeu. Beijo e até o próximo programa. Bye. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.